E foi divulgada em Macaé a lista dos beneficiários do auxílio pecuniário especial para as vítimas de enchentes e deslizamentos causados pelas fortes chuvas. E é o Carlos Orador que vai trazer aí esses detalhes para a gente sobre esse auxílio. E aí, Carlos? Pois é, Ana Paula, essa lista foi divulgada recentemente, então todo mundo que foi afetado pelas chuvas, elas podem então verificar se já constam aí nessa listagem do auxílio pecuniário especial que foi criado aqui em Macaé diante dos alagamentos que afetaram tantas famílias, tantas pessoas aí nesse fim de ano. Bom, a lista é referente às pessoas que deram entrada para a concessão do auxílio entre 19 de dezembro de 2022 ao dia 26 do mesmo mês. Essa lista pode ser conferida no site da Prefeitura aqui de Macaé. Vale lembrar que o cidadão que já teve a sua casa vistoriada pela Defesa Civil deve apresentar o laudo na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, que funciona no hotel, em um hotel, no bairro Virgem Santa. O atendimento é feito das 8 da manhã às 4 da tarde. É necessário então estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, que é o Cade Único, e também entregar os seguintes documentos. Carteira de identidade, CPF, comprovante de titularidade da conta bancária, com apresentação de números da conta do banco, corrente ou poupança e também o número da agência. Em breve, uma nova lista vai ser divulgada com a data de pagamento para quem realizou o cadastro a partir do dia 27 de dezembro, Ana Paula. É, né? Esse dinheiro, ele chega sim, num bom momento. As pessoas que foram pegas, né? De forma de... Estavam desprevenidas, né? Não estavam preparadas para o que veio nesse ano de 2023 em relação à chuva. E, infelizmente, toda vez a gente sempre está registrando, né? Esses estragos, os transtornos. E agora a pessoa precisa se refazer, né? Precisa reconstruir o que às vezes perdeu, ter algo de volta. Tem gente que às vezes perde tudo e às vezes esse auxílio chega, assim, para ajudar, mas tem famílias que precisam muito mais. Então, agora é ver que a gente precisa se ajudar mais e mais. Tem muita gente ainda que está sentindo, né? As consequências dos transtornos causados aí pelas fortes chuvas desse início de ano, finalzinho, né? De dezembro de 2022 e agora no início de 2023. Carlos, valeu, hein, pelas informações.